Eu estou aqui com um vídeo um pouco diferente, porque tipo, eu estava no YouTube, né, assistindo o vídeo normal Como de repente eu me declaro com a notificação Coisas que eu gosto do Wallace e coisas que eu não gosto do Wallace Provavelmente, isso aí é obra de uma pessoa que eu conheço Não pessoalmente, mas de longe Então eu vou reagir esse vídeo aqui com vocês E bora ver, né, o que vai dar no que vai sair desse vídeo Pera aí, olha aí Pronto, é a vitória Aqui o título tá Coisas que eu não gosto do Wallace, que coisa que eu gosto Eu não entendi o KKK, ali Olha os comentários Depois a gente olha os comentários Então, eu vou começar aqui o vídeo Então, vou deixar o link desse vídeo na descrição Pra quem quiser passar lá e dar uma olhadinha E bora lá pro vídeo, né Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o vídeo Alguma coisa que eu gosto do Wallace E outras coisas que eu não gosto do Wallace Ok Vai ser só sobre personalidade Então, a primeira coisa assim que eu gosto muito do Wallace Sim, vai É que ele é muito engraçado É que a menina vai ser engraçado Cabeça de batata Porque se ele fosse para o circo Eu tenho certeza que em primeiro lugar ele ganhava com o palhaço Isso aí Pelo amor de Deus A gente tá falando sério, o Wallace fica com a graça dele Aham A segunda coisa que eu gosto muito do Wallace Ah, olha É que ele é um ótimo amigo Vê só Uma coisa que eu não gosto muito Ele tem um coração muito legal, muito bonito Assim Ele gosta de ajudar as pessoas E eu gosto muito disso nele Já é, já é, já era, porra Tipo, como é que é? Eu gosto muito disso nele Aham Outra coisa também que eu gosto muito dele Sim, continua É que vejo ele, não sei, como uma criança, né Digamos, com 5 anos Ele, vou dizer as minhas palavras Porque ele parece ter uma criança dentro Tipo, maneiro Criança dentro dele Aham Cavalo Não sei Não sabe não, né Ele é muito Incrível mesmo E assim, coisas que eu não gosto dele É absolutamente Vê só Nada Eu sei que não existe ninguém perfeito Mas pra mim ele Não tem Nada Defeito Agora Então Acabou o vídeo Então Acabou o vídeo E O título Que ela botou Não se declarou muito bem no vídeo Porque ela botou Coisas que eu não gosto E coisa que eu gosto E ela acabou falando tudo que ela gosta Agora bora pros comentários Primeiramente eu comentei Você é doidinha Você é doidinha Eu 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 nem sei o que foi que eu escrevi aqui Meu Deus Precisa de escola rápido Eu tenho que voltar o gente Aí já foi ativado Segurança do Wallace Vim escutar essa história pra levar vocês na prisão Exército criativo do Wallace Chamaram até o exército Pensei que era coisa polêmica e urgente Soldadinho do Wallace Até o soldado foi chamado Qualquer coisa eu prendo todos vocês Eu acho que era isso Lucas FF Passa lá no Lucas FF também Gente Eu E o vetinho e tudo Eu realmente não entendi o título Eu também não Vitória O vídeo ficou ótimo Muito bem E vim fazer essa superzinha aqui pra você Já que Você disse que No dia que eu vou tirar na comunidade O vídeo do seu canal Desse aqui não Isso aqui é só um canalzinho de brincadeira dela O outro vídeo do canal dela Lá na comunidade Ela disse que passou vergonha Porque era muito inscrito E simplesmente O vídeo dela Eu não sei o que foi que aconteceu lá Mas Ela disse que passou vergonha E hoje Eu não vim só Falar dela Como eu vim botar a imagem dela O rosto dela No vídeo Falou gente Até a próxima Passa lá nesse canal Que o link vai estar na descrição Fui